Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui. Termina o radar, termina a boa música do radar e nós entramos no ar para falar de diversos assuntos, todos eles voltados para a área do Consumidor em Pauta, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, direito imobiliário. São esses os assuntos que nós tratamos diariamente aqui no programa. Então, vocês já sabem, né? Vocês é quem fazem o programa que a gente apresenta aqui. Sempre que vocês fizerem perguntas, vocês estão tentando esclarecer alguma dúvida que algum de vocês devem ter em relação a um desses assuntos. E a gente sempre tem um especialista aqui para tratar desses assuntos e dar as respostas que vocês querem, que vocês precisam. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito de família e sucessões e eu logo, logo vou dizer quem vai estar aqui conosco. Mas antes eu quero dizer que esse programa, vocês podem trabalhar conosco, podem interagir conosco, fazendo perguntas para, através do nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Podem também telefonar para 3230 1530, o telefone direto aqui da TVE, o telefone do programa, ou então mandar um WhatsApp para Prefixo 51, que é o prefixo aqui de Porto Alegre, e o telefone é 985-946-773. Vou repetir, 985-946-773. Através desses endereços, vocês podem perguntar o que vocês quiserem para a gente aqui no programa, que sempre terão uma resposta. Se não hoje, no momento adequado, no momento que der, a gente responde a todos vocês. Dizendo que todos os programas serão respondidos aqui no programa Consumidor em Pauta. Eu quero aproveitar hoje e dizer para vocês que vocês podem assistir esse programa ao vivo na internet. O endereço é www.tve.com.br E vocês acessem através da internet, na internet, nesse endereço que eu disse, www.tve.com.br E vocês só podem, só clicam ali em, numa abinha que diz TVE ao vivo. E agora vocês já estão assistindo o programa Consumidor em Pauta na internet. Quero aproveitar também, antes de anunciar a convidada de hoje, mandar um grande, um fraterno abraço para o meu amigo doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que está de aniversário e vai fazer uma jantinha lá, fez um convite para que a gente comparecesse lá no Barrão. Doutor Marcelo, grande abraço, felicidades e tenha todo o carinho de sempre de nós todos aqui da TVE. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no programa a doutora Solange Guinteiro, que é advogada e professora universitária. Boa noite, doutor Solange. Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo bem. Um grande abraço ao doutor Marcelo, então, para o aniversário e mais um ano de experiência e de vida. É verdade. Meus parabéns, doutor Marcelo. Doutor Marcelo começou aqui conosco e até hoje ainda dá uma tremida, assim, cada vez que vem. Mas isso aí faz parte das coisas. Não, as perguntas são feitas no momento e todos nós trememos lá. É, as perguntas que chegam por telefone. Tem algumas perguntas que a gente já antecipadamente manda para os nossos convidados, mas a maioria, perguntas que chegam na hora e a gente vai fazendo. Aliás, falando nisso, podemos conversar, doutor Solange? Podemos, antes vamos mandar um abraço também ao pessoal, aos funcionários do Fórum de Canoas. A gente exerce atividade lá em relação ao Ubra, Campos Canoas, né? Através do Sajubra e eles pediram um abraço, que são telespectadores nossos aqui. Então, um grande abraço para o pessoal lá de Canoas, do Fórum de Canoas. Isso. Canoas que tem muitas perguntas para a gente aqui no programa sempre. Doutor Solange, a primeira pergunta é de uma telespectadora que não quer ser identificada e a gente tem, ela está coberta de razão. Ela é uma senhora idosa, tem 73 anos, telefonou para cá chorando, desesperada, perguntando o seguinte, sou idosa, tenho 73 anos, tenho problemas de saúde. Não tenho onde morar e minhas filhas me abandonaram. Já denunciei na delegacia do idoso e no Ministério Público. Mas, como não tenho os endereços delas, não conseguem chamá-las. Aí ela pergunta como fazer para conseguir esses endereços. E o que mais que ela pode fazer, já que não tenho como me sustentar? Essa é a pergunta da telespectadora que está realmente com problemas. Realmente um grande problema aí é os filhos ou as filhas abandonarem a mãe. Por mais que tenha sido de uma forma correta ou não, não se faz isso com o idoso, principalmente com a mãe. Pelo que eu entendi, ela já até tomou algumas providências. Ela encaminhou a delegacia do idoso, ao Ministério Público. O importante aí é realmente saber o endereço das filhas. Uma sugestão nossa aqui é de que a senhora juize, através do Ministério Público, uma ação postulando alimentos em relação à necessidade que ela está passando. E lá neste processo judicial, o juiz determina que seja oficiada a diversos órgãos, tipo cartório eleitoral, delegacia da Receita Federal. Todos esses órgãos para telefonia também, celular, porque é o meio pelo qual a gente consegue, na maioria das vezes, descobrir onde estão essas pessoas. E aí, a partir desse momento, ela já tem um processo, inclusive por abandono ao idoso, principalmente a mãe, então nem se fala, né? Tem um processo e também vai responder durante a delegacia ao Ministério Público. E aí ela já postula alimentos, o juiz já defere. E já na própria defensoria, ela pode buscar a defensoria, se não tem condições, né? Pelo que se constata, eu não sei qual é a cidade dela. Ela pode buscar, então, assistência na defensoria pública e postulando isso. Impressionante, né? Uma pessoa de idade, 73 anos, ela diz aqui que não tem onde morar. E tem duas filhas. Por que razões as filhas abandonaram? Ninguém sabe, ninguém está julgando aqui. Mas é muito difícil isso, né? Abandonar uma mãe, assim, no fim da vida, praticamente. É, isso é. Mas acontece, né, doutor? É, a gente depois, né? Mais adiante, pode até fazer o revés, certo? Pois é. Todos nós iremos ficar idosos. Não gosta da palavra velha, idosos. Pois é, idosos. Eu também quero ficar idoso. Eu também. Mas, ah, não vai se divorciar de mim. Ah, em todo caso, deixa assim. Não vai, com certeza, não vai se divorciar. Um telespectador que também não quer ser identificado, doutora Solange, ele pergunta o seguinte. Meus pais faleceram e eu e mais três irmãos estamos fazendo inventário de uma casa com terreno. Ele pergunta como vai terminar. O juiz vai determinar a venda do imóvel após a conclusão do processo ou o terreno vai ser dividido entre os irmãos e escriturado. E aí, então, poderá ser vendido. Não temos dívidas e o IPTU está em dia. O que se diz de imediato aí é o seguinte, existe um terreno, isso, pela pergunta do nosso telespectador. Esse terreno são dos herdeiros, são os senhores e seus mais três irmãos. Então, de que forma vai ser realizada essa partilha? Todos, aí se tem um condomínio, o que pode ser feito? Não sei através de quem, seu advogado, seu assistente judiciário pode postular a venda e fazer a partilha dos bens, porque todos têm direito. Ou entre eles mesmo, eles podem fazer o quê? De repente, deixar um morando. Aí a gente chama de condomínio quando se tem um bem, mas não podemos esquecer que tem despesas no inventário. Tem impostos, tem taxa judiciária, não é gratuito, porque sempre se paga ao final, porque estamos recebendo uma herança. Então, em razão disso, na maioria das vezes se pede a venda, paga-se todas as despesas e do que sobrar se divide entre os herdeiros. Então, está bom. Então, o telespectador que não pediu para não ser identificado, está sabendo, então, quais as providências que tem que tomar. Se tiver alguma dúvida, por favor, ligue novamente para a gente, a gente vai passar para a doutora Solange. O senhor Cláudio mora aqui em Teresópolis, no bairro aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, No inventário do meu falecido pai, fui inventariante e fui removido. Me foi solicitada a prestação de contas, que foi contestada pela atual inventariante. A companheira de meu falecido pai e minhas três irmãs contestaram e o Ministério Público acolheu. Agora, não tenho mais nenhum documento para ser apresentado que justifique os valores que elas questionam. Recibos de aluguel de uma casa. O que poderá acontecer? Poderão me punir por algo? Descontar o valor do meu quinhão a receber na partilha? O que pode acontecer? Pergunta o Carlos, aliás, o Cláudio aqui de Teresópolis. Bom, seu Cláudio, assim, quando se realiza a abertura de um inventário, é nomeado inventariante. O que é o inventariante para quem é leico? Inventariante é um encargo, é um munos, é um encargo de administrar todos os bens do inventário, todo o patrimônio. Então, se tem alugueres, se tem pagamento a serem feitos, se tem que alienar, isso tudo a responsabilidade é do inventariante. Pelo que eu entendi aí, pelo pouco que foi colocado para nós aqui, o senhor foi removido. Se o senhor foi removido, alguma coisa que o senhor deve ter feito que não está de acordo com a legislação. Então, porque encargos para o inventariante são muitos, seja ser 11 ou 12 incisos no Código Civil. Então, o que ele teria que ter feito? Quando se é inventariante, se tem dinheiro, tem que depositar em juízo, ou depositar em uma conta. Dinheiro não é dele, é de todos os herdeiros, por isso que a atual inventariante aí contestou. Se ele não tem como comprovar o que foi feito, ele pode, além de declarações, se não tiver os recibos de pessoas que alugaram, o que foi feito, o que foi gasto, aí se tem assim, o ativo e o passivo, certo? Aí se de repente o senhor não conseguiu comprovar alguma coisa, o senhor vai responder sim, na sua legítima. De repente ele usou 5 mil reais, que não conseguiu comprovar, e aí ele vai ter que pagar 5 mil reais. Vamos supor que ele não tem os 5 mil reais, então depois será deduzido da legítima. Da legítima que ele recebeu. Porque o patrimônio são de todos, a responsabilidade é muito grande de ser nomeado inventariante, e aí se postula assim, prestação de contas, que é o processo correto para que ele preste as contas. Recebeu o dinheiro, recebia. O que fez com o dinheiro? Pagou o imposto, pagou a luz, pagou o condomínio dos bens, pagou o IPTU, todas aquelas despesas que tem o inventário. Essa responsabilidade é muito grande. E quando se tem, ele fala em aluguer, significa que tem imóveis alugados, não pode simplesmente, vou emprestar o imóvel, porque não, ele não pode fazer isso. Só com autorização dos demais herdeiros. Acho que foi clara, não é? Claríssimo, doutora Solange, como sempre. Doutora Solange, tem uma pergunta aqui, eu falei que Canoas sempre tem muita pergunta, então chegou a pergunta aqui para o telefone do João, que mora lá em Canoas. Ele quer saber o seguinte, como faço para deixar minha aposentadoria como pensão para um filho autista que não trabalha? Tem como fazer isso, doutora Solange? Olha, a pensão, deve ser a pensão previdenciária, nós vamos deixar isso para os previdenciaristas, mas vou dar o meu pitaco, certo? Por favor. E vou dar o meu pitaco. Então, o que acontece? Se o senhor tem um filho que é deficiente, na lei previdenciária diz, o senhor tem que ir até o INSS, declarar e ele tem direito à pensão se ele vier a falecer. Claro, ele vai ter que passar por uma perícia para ver se realmente ele é deficiente, tem graus, a gente sabe disso. Isso, infelizmente, o autismo é uma doença muito séria, tem a 1, a 2, a 3, a gente já até analisou alguma coisa. Ele pode, sim, declarar o filho deficiente, inclusive ele pode interditar o filho a incapacidade, a gente não sabe o grau aí da doença, mas pode sim, se for isso, se ele ficar equiparado a deficiente, incapaz, terá direito sim à pensão previdenciária da aposentadoria dele. Claro, quando ele falecer. Sim, 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 sim. Mas pode já, agora, regularizando, postulando a incapacidade do filho. Tem um telespectador que pede para não ser identificado, doutora Zolange, ele diz o seguinte, meu tio faleceu e era casado com comunhão parcial de bens. Tinha um imóvel e um carro e dois filhos maiores. No inventário, a viúva tem direito a 50% e o restante é dos filhos, ou a viúva tem direito a 75%? Olha, esses percentuais aí eu não posso responder de imediato, porque faltariam algumas coisas. Mas vamos partir assim. A viúva, o regime da comunhão parcial de bens, tudo que se adquiriu na constância da união, metade é da viúva e metade ficaria para o falecido, em princípio, como se casasse. Um veio a falecer, o que se tem? Se tem que ela vai também concorrer com os filhos. Então, a metade é dela, por isso que eu não posso dizer se 25% será dela. Eu não sei qual o valor do patrimônio, se tem dois filhos, então, em princípio, um terço. Mas são bens comuns, é aquilo que entra. Essa é a grande diferença. Inclusive, se tem decisão recente, recente não digo mais, não é tão antiga, mas também não é tão recente em relação ao Superior Tribunal de Justiça, para saber se a viúva concorre com os herdeiros. E a decisão do STJ diz que concorre, sim. Metade meação, que já é dela, e a outra metade. A única coisa que se tem que se buscar, se ele tinha bens anteriores, não se sabe se os veículos eram anteriores e imóvel, a união, o casamento, o regime da comunhão parcial de bens. O Carlos mora aqui em Teresópolis também. Ele diz o seguinte aqui por telefone, a doutora Solange. Meu irmão faleceu há um ano e meio e tinha um carro. Minha cunhada e a filha não fizeram inventário, mas querem vender o carro. E o Carlos quer saber se precisa fazer inventário para vender esse carro. É, inventário precisa. Pode pedir uma abertura do inventário, porque a pessoa que faleceu é que teria que, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, que teria que assinar o documento, que é dute, para transferir para outra pessoa. Como aquela pessoa faleceu, o que tem que fazer? Uma autorização judicial. E se deixou, tem que pagar impostos em relação a isso. Como só tem esse bem, na maioria das vezes, se pede um alvará autorizando. Mas como é um bem, é um veículo, tem que pagar, quase que se isenta, tem que fazer a abertura. Se são maiores e capazes, uma sugestão aqui, inventário extrajudicial, que é bem rápido. Isso aí tem que ser feito com o advogado? Com o advogado. Com o advogado. Com o advogado. Quero avisar uma telespectadora que pediu para não ser identificada, e que conta que o filho dela faleceu em 2017. Essa é uma pergunta que eu vou passar para o pessoal da Direito Previdenciário. Está bem? A senhora, desculpe, não vai ser respondida hoje, mas vai ser respondida por um dos nossos participantes do Direito Previdenciário. Está bom? Bom, a Dona Helene, aqui de Porto Alegre, ela disse que é separada, e o pai do nosso filho, agora já estou nas perguntas que já estão aqui há mais tempo, o nosso filho, que tem sete anos, sempre pagou a pensão normalmente. Agora ele foi morar em outro estado e nunca mais pagou. Faz seis meses que ele não paga a pensão para o filho de sete anos. Ligo, mas ele não é tante. Como devo fazer, já que meu filho está passando dificuldades e necessidades? Isso, de imediato eu já lhe respondo, a senhora busca uma assessoria jurídica, porque ele vinha pagando. Ele vinha pagando por uma decisão judicial, e é isso que ele questiona. Não temos resposta aqui de imediato. Então, se a senhora tiver já uma decisão judicial, ou seja, já foi até a frente do juiz e o juiz já determinou que ele pagasse, a senhora pode fazer uma execução de alimentos, sob pena de prisão civil, inclusive. Hoje, cumprimento de sentença do novo Código de Processo Civil. E se a senhora não tiver essa decisão do juiz, o que a senhora faz? A senhora entra com pedido de alimentos, pede uns alimentos provisórios, o juiz vai deferir, a partir daquele momento ele já vai ser citado e vai passar a pagar. Primeiro, por isso é importante, de imediato, buscar assessoria jurídica. Tem uma outra pessoa que também pede para não ser identificada. Eu sempre explico aos nossos telespectadores que as pessoas não se identificam, mas fica o nome dela registrado aí nos nossos arquivos. Está bem? Mas a gente respeita o direito da pessoa que não quer dizer seu nome de público aqui. É uma pessoa anônima que mora na Barra do Ribeiro. Tem um filho de seis anos que praticamente, desde que nasceu, mora com meus pais, que cuidam dele, já que não tenho condições de criar o menino. Entrei com uma petição solicitando ao juiz que concedesse a guarda dele para meus pais, mas o juiz negou. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Pergunta essa pessoa anônima. Eu lhe questionaria. Ele negou de imediato? Porque quando os avós têm a guarda dos netos, pode pedir a guarda, eles têm a guarda de fato e não de direito, eles podem pedir uma tutela provisória até para ter a guarda do neto. Porque guarda de fato é uma coisa e guarda de direito é outra. O que se tem? Se o juiz já negou, significa que ele não simplesmente não negou. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Eu peço de imediato a guarda, ele não deu. Mas ele pode dar no final. Por quê? Num processo de guarda, ele determina fazer um estudo social, uma avaliação psicológica, por que a mãe não tem a guarda, já que a mãe está aí, se não tem condições financeiras, é muito jovem. Então tem toda uma instrução a ser realizada. Se porventura já saiu uma sentença, agora já estou no finalzinho do questionamento dela. Saiu uma decisão, o juiz não, ela não tem direito, é só seu advogado, seu defensor jurídico, defensor público, assistência judiciária aí, pode recorrer sim da decisão para o Tribunal de Justiça. Doutor Solange, eu vou lhe fazer, eu acho que a última pergunta do programa de hoje, A dona Helena, ela mora na cidade de Charqueadas. Faz oito anos que moro na mesma casa de uma tia solteira, que não tem descendentes. Durante esses anos, sempre cuidei dela. Como ela praticamente está em estado final, pergunto o que devo fazer para passar a casa para o meu nome? É, aí assim, passar a casa para o meu nome, seria, não poderia, ela, a nossa telespectadora Helena, não vai conseguir fazer isso. Se a tia tiver condições mentais, que isso é importante, às vezes a pessoa não tem condições físicas, mas sabe o que está fazendo, ela pode deixar um testamento para ela na integralidade dos bens, ela pode testar, por quê? Porque ela não tem ascendentes, pais, e nem descendentes, que são filhos. E também os colaterais, desculpa, eu sempre faço isso, mas os colaterais que são os tios, que no caso seria, se a mãe dela não estiver viva, vamos supor, que não consiga, não tenha tempo de fazer o testamento. Então é bem isso, ela também vai herdar, que os sobrinhos, eles herdam, mas só se a mãe dela não for viva, e tiver só uma irmã. E se ela fizer um testamento, dizendo que deixa tudo a irmã? aí ela pode dispor, pode dispor. Então, eu acho que eu tenho tempo para fazer mais uma perguntinha, ou não? Como é que há a perguntar para saber quanto custa para fazer o testamento? Se ela sabe mais ou menos? Isso, a gente faz, testamento precisa. Duas testemunhas, encaminhar para o tabelião, em torno, mais ou menos, uns 350, o último que eu fiz agora, fiz não, eu acompanhei, eles encaminharam, a gente tinha um patrimônio, vi como é que, para não dar qualquer vício, quando tem muitos herdeiros, muitos filhos, a gente, é mais ou menos nesse valor. só ligar para o tabelionato, eles lhe dão de imediato o valor. Lembrando que isso aí não está incluído o valor que se paga para o advogado, 350 reais, bom, não é caro também, fazer um testamento, de repente, a pessoa vai ficar com um patrimônio maior, não é? Mas não há necessidade, a pessoa pode encaminhar até o tabelionato e ir lá, postular. Nos procuram quando os advogados, quando eles querem realizar um testamento, para que não ocorra vício. No caso dela aí, seria simples. Simples. Por isso nos constituir, às vezes, para a gente fazer de uma forma. Aí quando tem regime, tem bens, parcial, bens antes, durante, depois, aí a gente faz uma análise e faz um esboço do testamento. Deixa eu avisar aqui aos nossos telespectadores que esse programa está ao vivo no www.tve.com.br. É só clicar ali na abinha TVE ao vivo. Você assiste o Consumidor em Pauta ao vivo na internet. Quero reforçar aqui o que esse programa é repetido às sete horas da manhã, diariamente, aqui na TVE. Doutora Solange Guinteiro, fiquei muito contente em estar mais uma vez com a senhora aqui no programa e lembrando que a senhora não precisa de convite. Volta quando quiser. Volta aqui, com certeza. Muito obrigada, agradeço sempre. E sempre que puder, porque a doutora Solange também tem um negócio, umas mediações de vez em quando. Sim, sim. Pois é. Mediações familiares. Familiares, é verdade. Bom, então lembrando a vocês que nesta sexta-feira estará aqui o doutor Dirceu Vendramini para falar sobre direito previdenciário. E nós voltaremos na quarta-feira, porque tem o carnaval aí, né? E não é que eu vá me fantasiar, nem serpentina, nem nada, mas eu vou dar uma descansada nesse carnaval. A todos vocês, muito obrigado, um bom carnaval e até quarta-feira. E até quarta-feira. E aí,